Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer um pãozinho de queijo para tomar com café da tarde Vou deixar anotadinho todos os ingredientes na descrição do vídeo O primeiro passo para fazer essa maravilha é a gente colocar em um recipiente uma xícara e meia do polvilho azedo Em seguida você vai colocar um quarto de água com um quarto de óleo em uma panela e levar ao fogo Quando chegar nesse ponto você já pode desligar A gente vai acrescentando o óleo e a água aos poucos no polvilho, sempre mexendo Depois que você colocar toda a água ele vai ficar tipo uma farinha Aí nesse momento você já pode acrescentar meia xícara de leite Vai acrescentando também o leite aos poucos e mexendo sempre Se você quiser usar as mãos você também pode utilizar Acrescente o sal e continue mexendo Quando chegar nesse ponto está na hora da gente sovar essa massa A gente vai sovar ela até que ela desgrude da nossa mão Esse aqui é o ponto ideal Aí a gente volta para a vasilha e para a gente continuar a receita Acrescente o ovo e continue mexendo Nesse momento a massa vai ficar bem modinha Mas fique tranquilo porque é isso mesmo Ela está totalmente correta Olha como ela fica bem gostosa Nesse momento você já pode incluir o queijo Eu estou usando mussarela mas você também pode utilizar o meia cura Que também fica muito gostoso Misture até você ver que já incorporou todo o queijo à massa Deixe a massa descansando na geladeira ou no freezer No máximo por 30 minutinhos até que ela fique um pouco mais firme Será necessário untar o tabuleiro e também untar as suas mãos para fazer os bolinhos Faz pequeno porque ele vai crescer um pouco no forno Essa receita rende 44 bolinhos desse tamanho que eu estou fazendo Eu fiz a metade e no outro dia eu fiz o restante Se você deixar tampado na geladeira não tem problema algum Você consegue conservar até por uma semana na geladeira E aqui está o resultado da nossa maravilha Ele está bem quentinho, eu acabei amassando ele Mas ele está maravilhoso Ficou delicioso esse pãozinho de queijo Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima dica Tchau Tchau